Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas Pedindo a Deus, nosso Senhor, em suas chagas dolorosas e gloriosas Que recaia sobre nós as suas bênçãos, milagres e prodígios Aconteçam em nossas vidas Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração Através do 0 operadora 41 3221 6060 Fale com os nossos atendentes Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos Também por você e suas intenções Vamos juntos elevar a Deus Na presença real de Jesus Eucarístico O Senhor das Santas Chagas Rezando com fé e profunda confiança em Deus Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir ajudar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tente ser forte de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tente ser forte de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos queridos presentes, cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai, tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tente misericórdia de nós, vos suplicamos Amém No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas desta sexta-feira Nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal É a agonia de Jesus no Getsemane Então, afastou-se uns trinta metros E de joelhos Começou a rezar Pai, se queres Afasta de mim este cálice Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua Apareceu-lhe um anjo do céu Que o confortava Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão Levantando-se da oração Jesus foi parar junto dos seus discípulos E os encontrou dormindo Vencidos pela tristeza E perguntou-lhes Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem Para não caírem em tentação Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Desta sexta-feira Rezemos por todos aqueles que sofrem Com doenças psíquicas Bipolaridade Ansiedade Angústia Por aqueles que Não encontram remédio Para as suas dores Do espírito, da alma Do psíquico Rezemos nesta intenção Pedindo a libertação da depressão Da tristeza profunda Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Pelos méritos de Vossas Santas Chagas No segundo mistério do Terço das Santas Chagas No segundo mistério do Terço das Santas Chagas Nesta sexta-feira Somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz Jesus Jesus carregou a cruz Nas costas E saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira Que em hebraico se diz Gólgota E aí crucificaram Jesus Com outros dois homens Um de cada lado E Jesus no meio Jesus carrega a sua cruz E vamos rezar Por todos os pais Homens e mulheres Que estão carregando a cruz Nas dificuldades da família Rezemos pelos pais Que hoje sofrem na educação dos filhos Rezemos pelos pais Que hoje estão se recomendando As nossas orações Para bem conduzirem A sua família E para manterem unidos Os familiares no lar Rezemos nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas No terceiro mistério do terço das santas chagas Desta sexta-feira Somos chamados a contemplar A crucificação de Jesus Quando chegaram ao lugar Chamado Gólgota Crucificaram Jesus e os criminosos Um à direita Outro à esquerda E Jesus dizia Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que estão fazendo Depois repartiram a roupa de Jesus Fazendo um sorteio Neste terceiro mistério Qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Inclua suas intenções Aqui em outros momentos Nós rezaremos por você Mas de modo particular Rezemos por todas as pessoas E os familiares que sofrem com alcoolismo Senhor, é uma doença Libertai Libertai o vício do alcoolismo No seio da família Nesta intenção No calvário com Jesus Rezemos O terceiro mistério do terço Das santas chagas Nesta sexta-feira Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Pai, curada de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa chagas Meu Jesus perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas desta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas salvas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia 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 chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira e no quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo e no meio então Jesus deu um forte grito pai em tuas mãos entrega o meu espírito dizendo isso expirou oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus dizendo de fato esse homem era justo no quinto mistério eu sempre gosto de deixar que você mais uma vez lembre a sua intenção no quinto mistério aquela que está na sua mente no seu coração e como intenção geral rezemos por todos todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas e não importa que tipo de droga e liberte o senhor liberte o senhor e nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa o eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 e juntos você que está em casa rezando acompanhando e pelo rádio pela tv pelas plataformas digitais rezemos juntos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas e juntos Deus santo Deus santo Deus forte Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus santo Deus forte Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro amém queridos filhos e filhas que bom que você esteve comigo no terço das santas chagas e eu acredito realmente acredito que as graças são derramadas sobre nós se você recebeu uma graça testemune porque graça recebida é graça testemunhada para edificar a outros filhos 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 2 mas neste mesmo número 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 você pode se tornar um associado colaborar com essa obra ser um missionário evangelizador você acredita nos ajude a evangelizar vamos juntos permanecer na presença de Jesus nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas que o senhor nos abençoe e aí e aí e aí o E vamos juntos rezar o segundo dia da nossa novena perpétua A Jesus das Santas Chagas E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Senhor coloco minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa Santas Chagas Senhor coloco a minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Acompanhe agora esse testemunho que nos foi enviado E você pode enviar o seu testemunho Que nos edifica na fé Desta grande devoção de Jesus das Santas Chagas Acompanhe E eu estava vindo da chácara, né? Que eu tenho uma chácara E num certo domingo à tarde Às quatro horas da tarde Que eu venho sempre, né? Eu vou todo final de semana pra lá E eu estava na rua Antes de chegar na BR É uma avenida que a mão vai e vem Não tem acostamento E eu sempre, quando eu vou Eu levo esse crucifixo junto comigo no carro Ele fica do meu lado Eu digo, vai comigo, Senhor E coloco esse crucifixo Que eu trouxe na noite de oração pra ungir E daí, assim, eu vinha vindo E de repente eu cochilei no volante Eu dormi no volante Eu dormi e a mão é vai e vem Não tem acostamento Simplesmente o meu carro Ele foi pra beirada Foi pra beiradinha E ia indo pra beiradinha Devagarzinho Até que chegou numa valeta O meu carro deu um pulo, assim Quando ele deu um pulo Eu me acordei Eu acordei e eu via Onde é que eu estava Eu estava num acostamento Simplesmente E não tem acostamento lá Só tinha uma beiradinha Era a única que estava o meu carro Isso é um... Foi o Senhor das Santas Chagas Que me protegeu Porque eu podia ter ido Pro outro lado Feito um acidente Foi a graça de Deus Foi um milagre de Deus Foi Jesus Esse crucifixo Me protege É graça recebida Graça testemunhada E acompanhe agora Este material Pra você saber mais e mais Da obra Evangelizar Acompanhe Você sabia que a obra Evangelizar E a Pastoral da Criança Estão juntas desde 2012 Na parceria Abracei É cuidado, carinho, saúde e dignidade Para mais de 10 mil crianças Todos os meses E não é por acaso Que o nome é Abracei Porque um abraço É um laço que une corações É uma semente de esperança e fé Abrace você também Ajude essa parceria Participando da ação Menino Jesus Faça a sua doação Pelo boleto amarelo Do Jornal do Evangelizador De novembro Pelo Pix No seu celular Escaneando o QR Code ao lado Ou no site da obra Evangelizar É Natal É tempo de partilha e solidariedade Então faça a sua parte Pelas crianças Na ação Menino Jesus Porque evangelizar é preciso Ah, querido filho Torne-se um associado Vem fazer parte desta família Eu espero que você Que já é associado Seja fiel E você sabe Quantas graças Deus tem derramado Pela obra Evangelizar é preciso Rádio, televisão E as redes sociais Filhos Você acredita? Ajude-nos 41-3221-6060 Evangelizar é preciso E vamos A bênção da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor vos abençoe O Senhor vos abençoe